e aí o meu let spark joka Lucas Guedes tem Rio Branco do Acre ó pá dos dinos legal queria agradecer ao Senhor por seus vídeos sabe para ele curious e com sócio é fiz a burrada de entrar em um Mas graças a Deus vi um vídeo seu rápida no segundo definitinho do consórcio, vi um vídeo seu que explicou bastante coisa e cai fora, peguei a sua dica de fazer aportes em uma carteira de rendimento, primeiro eu estudei um pouco sobre, atualmente estou estudando muito mais, com isto eu não tinha dinheiro na época, só ia pagar mensalmente o consórcio, ia dar meu dinheiro para ir amarro, no caso que eu queria pegar uma FZ15 na época e hoje em dia meu dinheiro está rendendo, tipo não, exemplo, R$150 ou R$200 por mês, fora os aportes que eu faço mensal, e hoje já peguei a moto que eu queria e ainda continuo no mundo dos rendimentos aí, juros em cima de juros. Isso aí garoto, jogou duro, obrigado aí pelo relato, parabéns Lucas, e é um exemplo para todo mundo aí, você aí que é trouxa em reabilitação, igual a mim e ao Lucas, porque eu sou um trouxa em reabilitação, e o Lucas também, que entrou no consórcio, faz aí como o Lucas, está fazendo os aportes dele mensais, ganhando aí R$150 por mês, e aí, está bom para você? Você acha que consórcio é título de capitalização? Só quem engana você vai dizer isso, porque eu não ganho nada por mês, você só gasta, você paga taxa de administração por mês, é isso que você gasta. Não existe esse negócio de não ter juros, é mentira, o juros está embutido porque é a taxa de administração, e a taxa de administração você paga todo mês. Não existe renda passiva, não existe título de capitalização, consórcio é bom só para quem vende. E só para tirar uma curiosidade para vocês, eu, trouxa, trouxa, em 2019 fiz o consórcio, de uma tracer, eu até então achava consórcio uma boa, ignorante, trouxa, fiz o consórcio. Quando deu 2020, minha vida virou de cabeça para baixo, porque teve a situação que todo mundo passou e eu perdi o emprego, perdi o emprego mesmo. E eu tinha dois consórcios, de um carro e de uma moto. O do carro, eu fiz aquele consórcio de perder de vista, que eu nem quero mais saber, perdi dinheiro mesmo, perdi dinheiro. E o da moto, eu fiz um consórcio de cinco anos, eu acho, foi uns cinco anos ou seis anos, uma coisa do tipo. E aí eu achava que eram cinco anos, mas são cinco anos e meio, alguma coisa assim. E eu crente que agora, em fevereiro de 2024, eu ficava falando aqui para vocês, o consórcio vai terminar, eu vou receber o meu dinheiro. Eu paguei em torno de dez, sei lá, quatorze mil, sei lá, acho que foi quatorze mil, ou foi dez mil e pouco, foi dez mil, dez mil e pouco. Paguei dez mil e pouco de consórcio, paguei, tá, nos meses. Resultado, eu achava que eu ia poder resgatar o valor agora em fevereiro de 2024, aí quando eu vou lá para ver minha cota, opa, vou receber aí um dinheirinho, né? Agora, quando eu vejo, eu só posso resgatar em 2025, fevereiro de 2025. Sabe quanto já, nesses anos, de 2019 até 2024, sabe quanto eu já perdi? De dez, já perdi quatro mil reais. Quatro mil reais. E, muito provavelmente, eu vou perder mais mil reais até 2025. Só para vocês terem ideia de como isso é bizarro, como é terrível e como o consórcio não tem nada de capitalização. Como eu desisti do consórcio em 2020, eu vinha pagando de 19 a 20, então de 20 até 2024, eu perdi praticamente mil reais por ano. Mil reais por ano. Muito provavelmente eu vou perder mais mil agora. Isso tudo é de taxa de administração. Mil reais por ano. É muito dinheiro. Aí alguém vai dizer, ah, mas é taxa de, é um título de capitalização. Qual é a capitalização? Quanto foi que rendeu meu dinheiro? Nada. Rendeu nada. Eu paguei, eu só estou perdendo dinheiro. Está comendo. Ah, claro, porque você não está pagando. Tá, então por que o caboclo diz que é título de capitalização? Por que é uma capitalização? Título não. Por que consórcio é capitalização? Podia estar tendo uma renda passiva. Podia estar rendendo. Se eu estou perdendo dinheiro. Perdi quatro mil reais em quatro anos. E, provavelmente, vou perder mil. No total, eu vou perder cinco mil reais. De dez, eu vou receber cinco. Onde é que tem vantagem nisso? Então, é o que eu digo para vocês. É a minha experiência. Estou falando aqui para vocês. Estou dando dados. E, no momento certo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar o print da minha tela com o meu nome. Vocês vão ver lá. Tudo certinho o meu nome. Quanto foi que eu dei. Quanto foi que eu... Provavelmente, ano que vem, eu vou mostrar para vocês. Quanto foi que eu paguei e quanto foi que eu recebi. Então, eu estou atento. Porque eu sei que era esse mês que eu tinha que... Na minha cabecinha, né? Eu achava que era esse mês que eu ia resgatar. Que nada. É ano que vem, 2025, fevereiro. E eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu perdi em cinco anos. Quanto eu perdi. Então, não caiam nessa conversa fiada. Pega o teu dinheiro e aplica. Faz como o Lucas. Aplica. Renda passiva. Qual a renda? Não posso indicar. Não posso fazer indicações financeiras. Você estuda. Você pesquisa como o Lucas fez. Pesquisou. Estudou. Você que está me assistindo. Você tem aí uma série de canais que ensinam. Não caia nesses canais que vão tentar te vender curso. Fuja desses canais. Mas tem canal muito bom que ensina onde você fazer uma aplicação segura e simples. Segura. Simples. Você vai lá, bota teu dinheiro e deixa rendendo. Vai fazendo aportes, mensagens. Como se você estivesse pagando consórcio, boletão. E esse papo de que eu não tenho disciplina, então eu preciso de um boleto. Isso é coisa de estúpido. Você quer um boleto? Imprime um talão de boleto. Bota seu nome mesmo. Vai numa gráfica. Imprime seu talão e bota assim. Eu pra mim mesmo. E bota lá o valor. Todo mês você destaca lá. Você escreve lá no boleto. Pago. 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 E bota na sua própria conta. Larga de ser estúpido. E faz isso então. Se você não tem disciplina, você mesmo manda imprimir um boleto pra você. E faz isso então. E faz isso então.